Fala galera, estou aqui para passar a atualização do mod, tá? Primeira coisa, você não vai precisar desinstalar o seu Brasput, tá? Se você tiver instalado aí, você vai abrir um novo, vai abrir um Brasput novo aqui do lado, então não vai mexer no que você já tem, tá? Pode ficar despreocupado. Aí vai abrir esse novo aqui, você pode ver, vamos ver aqui o time, vai ter um com dinheiro infinito, vai ter um com dinheiro normal, tá? Para quem quiser baixar aí, vai estar na descrição. Bom, o que tem de novo aqui nesse mod, né? O diferente do Brasput normal. Por exemplo, aqui você pode controlar mais de um time, tá? Eu vou mexer aqui no Bayern Múnich e eu estou no Union Berlin também. Beleza? Você pode controlar mais de um time, tem o vídeo aí aqui que eu vou deixar o link na descrição ensinando. E também você pode ser dono do time, tá? Que eu vou ensinar também você ser dono do seu time, do time que você começou. Você pode ver, ó. Pede demissão. Você não sai do time, tá? Você vai ser o dono do time, não é técnico, tá? Vai ter o link também na descrição. O limite de jogadores que você pode ter no time é 99, tá? E você pode fazer o backup do jogo salvo, tá? Bom, vou deixar aí para você baixar. Vou com dinheiro infinito, tá vendo aqui, ó? Vou com dinheiro normal, tá? Eu testei um ou dois jogos só desse mod. Não testei uma temporada nem nada. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários que eu vou responder. Tchau, tchau.